Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como editar um vídeo para o seu canal no YouTube Utilizando só um celular do jeito mais simples Que até um amador ou uma vovózinha de 90 anos vai conseguir fazer Se você tem o celular, fica tranquilo, você não precisa manjar de nada Porque depois desse vídeo aqui você vai saber como editar um vídeo completo para o seu canal no YouTube Então acompanha o vídeo até o final e bora lá E aí gente, beleza? Eu sou o Godoy E eu separei e pensei como que eu poderia fazer Para uma vovózinha de 90, 95 anos Aprender a editar um vídeo no YouTube só pelo celular Então fica tranquilo que eu trouxe o passo a passo aqui completasso Porque no final desse vídeo aqui você já vai saber como editar os vídeos para o seu canal no YouTube Beleza? Só antes de ir para o passo a passo eu vou pedir que você deixe o like nesse vídeo E se inscreva aqui nesse canal porque aqui eu te ajudo e te ensino a crescer no YouTube Por mais que você tenha só um celular para começar Porque eu já tenho dois canais monetizados e os dois eu utilizei só o meu celular para fazer tudo, beleza? Então bora agora para o passo a passo na tela do meu celular De como que você vai editar um vídeo, beleza? Bora lá Então beleza pessoal, o aplicativo que eu uso para editar o vídeo da forma mais fácil que eu acho que existe para vocês E para mim também é o InShot Baixa aí, vai lá na Play Store, baixa o InShot Clicando aqui no InShot aparece para a gente algumas opções Talvez apareça algum anúncio do InShot aqui na tela Daí é só você clicar no X que tem aqui no lado de cima Bom, para que a gente possa editar vídeo a gente vai estar selecionando obviamente a opção de vídeo Clicando aqui ele leva direto para a minha galeria Onde eu vou poder escolher um dos vídeos que eu gravei aqui que está salvo na minha galeria Eu vou selecionar esse vídeo aqui que é um vídeo que eu quero editar agora Clicando aqui ele fica branco assim porque ele me habilita a selecionar mais de um Ele já vai juntar todos esses vídeos que eu selecionar aqui em um vídeo Por exemplo, se tem pequenos vídeos aqui de 10 segundos eu posso juntar todos esses vídeos em um só Ou então se é um vídeo só grande como esse meu aqui de 7 minutos Eu seleciono ele e eu faço a edição toda em cima desse vídeo Depois que eu selecionei eu vou clicar nesse botão verde que tem aqui embaixo do lado direito E pronto, o vídeo já está aqui, já já eu vou dar play nele Só que antes a primeira coisa que tu faz meu querido é tirar essa marca d'água esquisita daqui Bom, está vendo que aqui nessa marca d'água tem o X bem pequenininho aqui desse lado Está vendo? Consegui circular ali Tem um X, você precisa se esforçar com o seu dedinho e ir ali e clicar em cima desse X para tirar essa marca d'água Então clico ali no X e tem a opção aqui de remoção gratuita Eu vou clicar aqui, vai aparecer um anúncio para mim de mais ou menos uns 20 segundos Eu assisto esse anúncio de 20 segundos e depois vai aparecer um X na parte de cima da tela Aí é só apertar no X que vai voltar aqui para essa tela, beleza? Então vou clicar aqui em remoção gratuita e vou fazer esse passo a passo que eu disse para vocês Assistir o anúncio até o final e apertar no X Pronto, já voltei e veja que já assumiu aquela desgraça daquela marca d'água que tinha aqui Que ia deixar o nosso vídeo todo cagado e feio, beleza? Bom, aqui agora vocês podem ver que tem o meu belo rosto aqui e um vídeo E aqui embaixo tem toda a timeline do meu vídeo Quer ver? Eu vou passar aqui, estou com o dedo em cima da timeline passando E a preview ali em cima está passando rápido Eu posso ir para o final, posso ir para o meio, posso fazer o que eu quiser aqui Bom, primeiro de tudo, o básico do básico em edição de vídeo é cortar o vídeo na hora certa E para isso a gente vai utilizar duas ferramentas O play e também a gente vai utilizar aqui essa ferramenta chamada dividir Então o que eu vou fazer? Presta atenção Eu vou dar o play, quando eu achar o momento em que eu quero cortar Eu vou pausar o vídeo e vou clicar em dividir Por exemplo, esse início de vídeo aqui constrangedor e retardado Que todo mundo fica sem falar Vou até começar a falar Eu vou cortar, por exemplo, eu vou dar o play e fica de olho Não estou falando nada, é igual o retardado E provavelmente eu só vou falar agora Ó, tá vendo? É o momento que eu vou falar Parei bem antes, mas eu vou dar o play para você ver que eu vou falar Essa história de que agora é possível Viu só? Então, eu vou fazer isso de novo Pouco antes de eu falar, eu vou pausar de novo aqui, ó Tá vendo? E agora eu vou clicar em dividir aqui Para eu cortar essa parte nada a ver do meu vídeo Pronto, consegui cortar essa parte Tá vendo que aqui ficou um lado do meu vídeo Aqui ficou outro Então essa parte inútil aqui é a que eu vou apagar Só que, preste bem atenção A parte que está com essas partes brancas aqui, ó É a parte que está selecionada do meu vídeo Então é essa faixa aqui que está selecionada Se eu apertar direto aqui em excluir Vai excluir toda a parte grande do meu vídeo E não é isso que eu quero Simplesmente, eu vou clicar em cima dessa faixa aqui Que vai mudar a seleção para essa E depois eu vou excluir Quer ver só? Vou clicar aqui Pronto, ó, já mudou Tá vendo? Selecionei a parte grande Selecionei a parte inútil E agora eu vou clicar em excluir Pronto, agora o meu vídeo já vai começar De uma parte onde eu estou falando Vou dar play para vocês verem Essa história de que agora é possível financiar um veículo Viu só? Começa direto da onde eu estou falando Eu não gosto da altura do som Que vem nesse aplicativo aqui Então agora eu vou clicar em volume Aqui Para que eu aumente o volume aqui Tá vendo? O meu vídeo fica com volume mais alto E agora eu vou clicar nesse vezinho aqui Pronto Tá aqui o meu vídeo Já com volume bom Começando de uma parte onde eu falo Bom, outra coisa essencial nos vídeos São as legendas Ou então os pontos onde entram As mensagens As frases ali Para dar um destaque maior no seu vídeo E o início do seu vídeo Obrigatoriamente Precisa ter algumas palavras escritas Gente Por causa do autoplay do YouTube Então hoje em dia Quando a pessoa está passando ali Os vídeos O YouTube começa A mostrar o vídeo da pessoa Reproduzir ali Sem áudio E é por isso que precisa ter Alguma legenda Então quer ver? Eu vou achar aqui o momento Oportuno para eu adicionar Alguma legendinha No meu vídeo Aqui eu estou falando sobre Financiamentos de carro de leilão Quer ver? Essa história de que agora é possível Financiar um veículo Ó, já achei aqui De que agora é possível Financiar um veículo Isso é uma palavra importante E chave para o meu vídeo Então eu vou adicionar essa legenda Então aqui eu estou vendo que tem texto Basta que eu clique aqui em cima de texto Agora aparece aqui de novo A opção de texto Mais Eu vou clicar aqui E agora eu posso digitar a mensagem Que eu quero que apareça Então eu vou digitar Financiar Pronto Eu vou deixar financiar E daí eu vou adicionar As outras partes De outras cores Então por exemplo Agora que eu digitei Já financiar E está da forma como eu quero Eu posso mudar a cor aqui Clicando nessa bolinha Eu clico aqui E aparece uma paleta de cores E eu posso mudar isso Para a cor que eu quiser Como eu estou falando de dinheiro Financiar Eu vou deixar na cor verde Porque tem um pouco a ver Com isso Selecionei aqui então Cor verde Agora eu vou clicar aqui Nesse vezinho Para confirmar Pronto Agora se eu clicar aqui Nessa seta Está vendo Que tem essa seta aqui Eu posso aumentar Diminuir Girar E colocar no formato Que eu quiser Então eu vou deixar isso aqui E clicando em cima de financiar Eu consigo arrastar Para onde eu quero Então eu deixo aqui financiar E eu vou dar o play aqui Para ver a parte exata Que eu falo financiar E eu começo a falar outras coisas Para criar novas legendas Então fica de olho Financiar um veículo Aqui eu já falei um veículo Então eu vou adicionar Mais um texto aqui Clicando de novo em texto mais Agora eu vou digitar um E vou colocar aqui embaixo Veículo Só que agora eu vou botar Em outra cor Por exemplo O branco Vou deixar aqui em branco O que eu posso fazer também Eu posso colocar aqui Bordas Posso colocar Sombras Posso aumentar a luminosidade Por exemplo Bordas aqui Eu aumento O tamanho da borda Que eu quero que fique A cor da borda Se eu colocar aqui Por exemplo Um vermelho Fica da cor vermelha Você pode ir deixando aqui Da forma como você Bem entender Beleza? Pronto Coloquei aqui Financiar um veículo Será? Ó Financiar um veículo De leilão Pronto Então ainda falta Eu colocar só de leilão Possível financiar Vou mover isso aqui Se eu clicar no meu dedo aqui em cima Eu consigo arrastar Esse texto que eu criei Eu vou arrastar pra cá Financiar um veículo Agora de leilão Vou adicionar mais um aqui E colocar De leilão Pronto Vou deixar isso aqui Na cor amarela Pra dar um destaque E vou clicar aqui E pronto Financiar um veículo De leilão Vou deixar isso aqui Um pouquinho maior Pra dar um destaque Então porcaria Tá Mas você Lembrando que você Vai adaptar isso aqui Da forma como for melhor Para o seu vídeo Pronto Aqui Eu já quero que suma Todo o texto Lembrando que Os textos que eu adicionei Eles estão em barras aqui Então eu determino O tamanho deles Se eu quiser por exemplo Diminuir o tamanho Desse texto aqui Eu seleciono ele E aqui eu posso aumentar E diminuir Tá vendo? E pra fazer isso Eu só seleciono Eu só preciso clicar Em cima Dessa faixinha aqui Branca Então eu vou cortar isso aqui Vou cortar Igual eu faço Na outra timeline E excluo Aqui também Eu seleciono Clico em dividir Clico em excluir Agora Todos esses textos Vão sumir Na exata mesma hora Quer ver? Agora é possível Financiar um veículo De leilão Será que isso É verdade? Viu? Sumiu tudo Na mesma hora Quando eu falo financiar Aqui eu posso também Adicionar um stickerzinho Um símbolozinho De dinheiro Como que eu faço isso? Eu clico aqui Em sticker Tá vendo? Aí eu consigo Acessar toda uma gama De sticker De acordo com o que eu pesquisar Aqui eu vou selecionar A parte de GIF Seleciono a parte de GIF Seleciono então aqui A parte de sticker Que é um sticker mesmo E não essas partes aqui Com fundo O sticker é sempre sem fundo E aqui Eu pesquiso o que eu quero Como eu tenho a ver com dinheiro Eu vou clicar aqui então Em dinheiro E dou um pesquisar Aqui no meu teclado Vai aparecer Vários stickers Que eu posso adicionar No meu vídeo Vou procurar um aqui Que tenha mais a ver Com o meu vídeo Por exemplo Esse aqui Eu posso colocar Isso aqui Vou colocar aqui Bem do ladinho De financiar Pronto Agora que eu adicionei isso Eu vou deixar No mesmo Aqui embaixo Quando sumir A legenda Vai sumir também O sticker Então só posiciono Aqui na posição correta Clico em dividir E depois clico Em excluir Então vou clicar Em dividir Excluir E só pra que vocês Tenham noção Eu vou adicionar também Um efeito sonoro aqui Quando aparecer o dinheiro Eu vou fazer Que apareça um sonzinho De dinheiro Tipo aquele plim Sabe de dinheiro Então eu vou posicionar aqui O sticker do dinheiro No exato momento Em que ele aparece aqui No meu vídeo Dou um ok E agora eu vou vir aqui Em música Então eu vou clicar aqui Em música Vou clicar aqui Em efeitos Que tá bem no meio Clico em efeitos E tem aqui O barulho social E popular Tem vários aqui Que você pode selecionar Basta que você faça Uma pesquisa E teste cada um Quando você clica em cima Aparece ó Quando você clica em cima Do efeito Ele aparece pra você Pra ver se é o efeito Que você tá procurando Por exemplo Esse aqui de Coin Drop Eu sei que tem a ver Com dinheiro ó Pronto Gostei Eu clico em usar E ele vai aparecer No exato momento Que aparece aquele ícone Então vamos ver Como é que ficou A nossa edição aqui Essa história De que agora É possível financiar Um veículo de leilão Será que isso É verdade? Pronto Aqui já aparece Só lembrando que Só lembrando que pra você Excluir um ponto específico Vou mostrar aqui pra vocês Voltando agora Tá Pronto E assim você vai Editando e cortando Os trechos do seu vídeo Por exemplo Isso aqui Você falou alguma besteira Mas você consegue corrigir Alguma coisa errada Que você falou Que você não deveria ter dito No vídeo Beleza? Por último Mas não menos importante Pra que você possa adicionar B-Rows no seu vídeo B-Rows é aqueles trechos Que entram Para aparecer ali no seu vídeo Pra ilustrar o que você tá falando Por exemplo Você falou de um carro E aparece um vídeo ali De um carro Pra que você possa adicionar isso É muito simples E fácil Você vai utilizar Essa opção aqui P-I-P PIP Que significa Picture in Picture Seleciona Vai te levar Pra sua galeria E você seleciona Um vídeo Que você quer Da sua galeria Pra que apareça então Ali E ilustrar o que você tá falando Por exemplo Eu selecionei o vídeo Desse cara aqui Um pequeno trechinho Lembrando que aqui Eu posso aumentar O tamanho Eu aumento o tamanho Pra preencher Toda a minha tela E no momento Em que eu falo alguma coisa Toma a imagem Desse cara aqui Pra ilustrar o que eu tô falando Óbvio que não vai ter nada a ver Mas é só um exemplo Aqui que eu tô mostrando Pra vocês Eu vou dar play Pra vocês verem Eu recomendo muito fortemente Que você Leia o edital Do site Que você tá pretendendo Financiar um veículo Beleza? Espero que eu tenha respondido Todas as suas dúvidas aqui Eu vou pedir Que você deixe o like nesse vídeo Viu só? Aparece ali a imagem Do cara Com essa imagem Que apareceu Aqui eu posso Cortar ela Posso excluir Posso deixar Ela com um trecho menor Ou então Um trecho só Rapidão Porque daí Aparece rapidinho E daí volta Pra minha cara De novo Beleza? Essa é uma adição Básica Que você pode fazer aqui Mas fazendo isso Jogo bem completo Basicamente Todos os meus vídeos Eu edito Eu utilizo Só isso aqui Beleza? Agora eu vou voltar Pra tela cheia Que eu tenho mais uma coisa Pra falar pra vocês Calma Se você é o tipo de pessoa Que tá achando Que é muito difícil Calma Lembre-se Que é a primeira vez Que você tá fazendo isso Depois que você fizer isso Uma, duas, três vezes Você vai ver Que editar um vídeo Vai ser algo automático Que você vai fazer Super fácil Então acompanha esse vídeo Reassista esse vídeo Quantas vezes forem necessárias Pra que você possa Fixar o passo a passo Não fique com nenhuma dúvida E finalmente Aprenda como editar um vídeo Pelo seu celular Beleza? Se ficar com alguma dúvida Deixa nos comentários aqui Que eu vou ler E vou te responder Se você curtiu esse vídeo aqui Deixa o like nesse vídeo Se inscreve aqui Porque aqui eu tô trazendo As dicas que vão te ajudar A finalmente Crescer o seu canal no YouTube Neste ano De 2024 Se você Quer ter uma comunidade Em um ambiente Só de YouTubers Com o mesmo objetivo Que você E consequentemente Fazendo com que isso Acelere os seus resultados Eu recomendo Muito fortemente Que você entre Para o TubeClub TubeClub é uma comunidade Onde só entra Quem é YouTuber E lá Você vai ter Ajuda e auxílio Não só de outros YouTubers Do mesmo nicho Que o seu Como também De uma equipe de suporte De um dos maiores YouTubers Do Brasil Beleza? Então é o primeiro link Aqui na descrição Tô deixando Vai lá Clica Vai conhecer Ver se é pra você Tira todas as suas dúvidas Sobre a comunidade Que eu tenho certeza Que isso vai te ajudar Bastante Beleza? Pra esse vídeo foi isso Te vejo no próximo vídeo Do nosso canal E valeu!